Fala gente, sejam bem vindos a mais um vídeo de reação aqui no canal e hoje estou reagindo mais uma coisa que você aí recomendou, então se você já tem mais recomendações das músicas que posso reagir, já deixe nos comentários. E hoje eu vou reagir a Anaí com Amnésia, então eu já reagi até agora o Cristian Chaves com Anaí, então é a primeira vez que estou reagindo a Anaí só e a Maite também reagi e a Dulce Maria também reagi. Então vamos ver como fica essa música, estou curioso, na estreia para mim basicamente é tão dura. Uau, nossa, ok. Uau, amo a Estela. Vamos. Vamos. Hum Como se cruzaras a porta E se te encerrara a vida Quem de mim te habrá curado E embreado de anestesia Como se tuvieras amnesia Eu gostei como o cenário, né? Ela tem roupa de ballet, acho, né? Dançando, basicamente, ballet E que a música começou mais calma E o refrão não é mais rápido Mas é mais forte, né? Entendeu? Bacana E o mais triste de tudo É aceitar que meus lábios e seus besos me digam E o mais triste de tudo É que não me lembrou, não me lembrou, se vai e me esquece Como se me hubieras amado E o meu nome se hubiera borrado Como se uma vez me hubieras escrito E que você meawa Ah, que você se me ajuda E eu te amo Embreado de anestesia E o meu nome se eu me lembrou Amnesia 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 Uau! Fantástico gente, fantástico! A voz dela é fenomenal, como a gente já conhece do RBG. É a primeira vez que eu vi ela em HD, digamos, né? Porque os shows, vocês sabem, basicamente as gravações dos shows não eram de HD, né? Então isso foi bacana. Também gostei do ritmo da música, começou mais calmo. E o refrão era mais fortíssimo, não era mais, mas era fortíssimo, né? Também o contraste, basicamente, entre ela e dançando de ballet, acho que era, perto desse piano antigo. E também tinha o rosto dela bem perto e nesse lugar onde você coloca a maquiagem antes do teatro, se não me engano. Tinha algumas cenas, né, onde ela ficou lá com um vestido muito bonito em frente do cenário da cidade de noite, né? Com os pretos iluminados, né? Só tinha, basicamente, três cenários aqui, digamos, né? Mas a voz dela é impecável e também gostei como eles mudaram o cenário e, claro, né? A letra também é muito bonita também. Ótimo, gente! Gostei! Como falei já no início, né? Agora já regi uma música da Anaí Sola, uma música dela como Christian, já regi a Dulce e a Maite. Não sei se é o Poncho fez, mas que é a Sola e o Uka também não sei se ele é cantoso, sim, só, Sola. Se vocês sabem, deixe nos comentários, talvez vocês podem também para recomendar alguma música ou algo assim, dos outros. Muito bacana! E falando, pode deixar mais sobre histórias nos comentários também, no geral, das músicas, os vídeos, os artistas, os canais que eu devo reagir. Aqui tenho mais vídeos que hoje é regi, aqui tenho vídeos de RBG para você que hoje é regi, pode conferir lá também. Também deixe seu like e compartilhe o vídeo no Instagram e outros lugares para a gente aqui crescer mais juntos, né, gente? E, assim, muito obrigado por assistir!